É, de raro. Pegou o carro agora também, meu bruto, tá de carro. Foi aí, ó, já era, fio. Arranhando as rodas por aí. Não, agora topei um, vou pegar aquela BM ali, vou dar uma volta e não, bruto, nada. A sua. Cadê o Rafael, tá aí? Me falem da volta, fiquei, foi, é bolado com o Arão, doido. Por quê? O cara ficou de arrumar nosso cabelo, aí ele tinha que pegar a chave do salão, que lá no Flux tem um salão de cabeleiro lá. Aí, pô, empresta o carro aí, emprestamos o carro pra ele. Ficou gravando stories no carro, enrolando. Você acha que nós atrasou por quê, fio? Tirando mó onda, não pois não. Homem, tira onda, tira onda, quer saber de nada. Ixi, na BM, aquela BMzinhada ali.